Após a Revolução Cubana e o fiasco norte-americano no sudeste asiático, Washington começou a se desesperar. A utilização dos senhores da guerra para conter o comunismo até foi eficiente, mas não conseguiu impedir a derrota moral e política dos Estados Unidos. Estamos na metade dos anos 70 e agora os Estados Unidos estão preocupados com a expansão do comunismo nas Américas. E para isso a CIA irá recorrer aos seus antigos aliados, que ajudaram a inteligência dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, a máfia italiana. Bem como irá utilizar a tática de apoiar narcotraficantes nas Américas para lutar contra as guerrilhas comunistas que estão infestando a região. Mas antes de vermos como a CIA repetiu as suas ações nas Américas com cocaína, tal como fez no Vietnã com o ópio, não se esqueça de se inscrever ativando o sininho de notificações e compartilhando o vídeo com todo mundo que você conhece. Fazer esses vídeos dá muito trabalho, leva muito tempo e o seu apoio é fundamental para que eu possa continuar trazendo conteúdo de geopolítica, história, crime organizado, espionagem e outros assuntos interessantes. Meu nome é Deleão Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Além da ligação obscura com os senhores da guerra e traficantes de ópio do sudeste asiático, outra relação problemática envolvendo drogas e o crime organizado se deu no Caribe, na América do Sul e na América Central. A Revolução Cubana, entre 1953 e 1959, havia causado danos tanto para o status político formal do governo dos Estados Unidos, como também para o próprio crime organizado. Para este último, a revolução significou a perda de grandes quantias de dinheiro e investimentos na ilha cubana, ao ter os seus cassinos e outros investimentos fechados pelo governo de Castro. Já para o governo, a ilha caribenha, hostil a Washington, era uma ameaça direta à sua estrutura geopolítica. Afinal de contas, Cuba está diretamente sobre o seu núcleo geopolítico, a partir do Golfo do México, Bacia do Mississipi e próximo do Canal do Panamá. Sem falar que o governo soviético terceirizou as suas operações de desestabilização e guerrilha através de Cuba. Logo, as forças cubanas eram as responsáveis por chefiar e orientar as guerrilhas comunistas pelas Américas. Ironicamente, no início, os Estados Unidos ainda não tinham uma visão de hostilidade com relação a Fidel Castro, tentando até mesmo se aproximar. Contudo, uma vez que as tensões começaram e o apoio a opositores do governo cubano falhou na desastrada operação da Baía dos Porcos, o governo cubano se aliou à União Soviética primeiro para se proteger e, posteriormente, para provocar os Estados Unidos. O resultado disso foi que Castro passou a ser um prêmio caro demais para Washington pegar diretamente, obrigando a política externa dos Estados Unidos a buscar meios alternativos de lidar com a situação, usando principalmente elementos criminosos. Nesse caso, a tática empregada seria a de tentar assassinar Fidel Castro, usando assassinos ligado à Cosa Nostra, a máfia italiana nos Estados Unidos. Procedimento esse que é a forma mais básica de ação paramilitar. A CIA, por meio do agente do FBI, Robert Merrill, contatou então a máfia para realizar trabalhos freelancer, contratando John Roseli, Salvatore Giancana e Santo Traficante para matar Castro por 150 mil dólares. Afinal, essas três figuras não apenas eram líderes da máfia, mas também haviam sido diretamente afetados pelo fim das suas atividades em Cuba. Giancana e seus associados, então, propuseram recrutar cubanos anti-Castro para envenená-lo quando tivessem alguma oportunidade. A CIA, por sua vez, providenciou então as pílulas contendo toxina botulínica, que se dissolvia em água, tentativa essa que foi feita em pelo menos duas ocasiões. E com o fracasso dessas, as táticas foram ficando cada vez mais complexas, como cigarros envenenados com toxinas mortais e tanques de oxigênio para mergulho contaminados com bactérias. Nos anos que se seguiram, a fraca resistência cubana anti-Castro nas montanhas Escambrai recebeu da máfia o suporte necessário para se manter na luta, sem que pudesse ser diretamente provado qualquer envolvimento do governo dos Estados Unidos. Contudo, esse grupo acabou finalmente sendo derrotado em 1965 na chamada Lucha contra los Banditos. Hoje, é bem sabido que a Revolução Cubana acendeu o alerta vermelho geopolítico dos Estados Unidos, que resultou em uma forte e rápida cruzada contra o comunismo na região, com o governo norte-americano apoiando ditaduras militares na América do Sul e Central. Na maioria dos casos, não houve necessidade de cooperação com forças criminais, como no caso do Brasil, Argentina e Chile. Afinal, nesses países já imperava o medo e uma grande insatisfação popular em relação ao comunismo. Além disso, as instituições militares que chegaram ao poder nesses países estavam bem estabelecidas e eram hábeis o suficiente para controlar a situação por si só, ou, pelo menos, com o mínimo de suporte político. Assim, a alegação de que os Estados Unidos foram diretamente responsáveis ou foram articuladores dos golpes no Brasil ou Chile é, em geral, um exagero muito grande, até porque havia um apelo popular para que se lutasse contra a ameaça comunista. Mas, em outros casos, não. A situação era bem mais complicada, sobretudo nos países pequenos, com instituições politicamente ineficientes. Até porque algumas das economias desses países já estavam excessivamente amarradas a atividades criminais, a tal ponto que a corrupção e o mercado de produtos ilícitos faziam parte importante da economia nacional. E um eventual combate a esse mercado paralelo poderia até mesmo desestabilizar a economia do país e abrir as portas aos grupos comunistas. Após tomar o poder no Chile, em 1973, o general Augusto Pinochet focou suas forças no combate aos produtores de cocaína, que até então faziam do Chile o maior exportador de cocaína do mundo. Mas o combate ao tráfico por parte do Pinochet foi com tamanha eficiência que os remanescentes fugiram então para a Colômbia, o que mudou toda a dinâmica do tráfico de drogas e a política nas Américas. Enquanto até então a cocaína era enviada aos Estados Unidos diretamente a partir do Chile, sem intermediários, passou então a ser produzida na Colômbia e transportada por duas rotas. A primeira, a Rota Caribenha partindo diretamente da Colômbia e às vezes da Venezuela através do Caribe. E a Rota da América Central, passando pelo Panamá e por outros países meso-americanos até o México. E então, finalmente, aos Estados Unidos através da fronteira sul. Obviamente, todos os países na Rota da Cocaína colombiana sentiram a pressão desse novo comércio ilegal, e em especial o Panamá, devido a sua função geoestratégica como tendão de Aquiles dos Estados Unidos. Durante esse período, o Panamá estava sob o governo do general Manuel Noriega, uma figura estratégica para Washington. Não apenas a sua presença garantia que o canal do Panamá ficaria em mãos amistosas para o governo norte-americano, como também ele servia de tampão contra os movimentos esquerdistas na região, em especial os sandinistas, apoiando diretamente a oposição nicaragüense, os contras. Porém, essa parceria envolvia muito mais do que apenas apoio militar e político. A aliança também envolvia de perto o tráfico de cocaína dos contras e de outras organizações que usavam a Costa Rica como estação de reabastecimento para os aviões que transportavam as drogas vindas da Colômbia. Em 1988, testemunhas confirmaram diante do Senado norte-americano que os pilotos de Noriega transportavam armas e drogas para os contras, deixando as armas na Costa Rica e então seguindo para os Estados Unidos com as drogas. Tal como se deu no sudeste asiático, a situação era profunda e grande demais para a CIA ou outras agências governamentais alegarem ignorância. Durante o julgamento do coronel Oliver North, do Conselho de Segurança Nacional, documentos mostraram que Noriega se ofereceu para assassinar a liderança sandinista, em troca da promessa de que o governo norte-americano o ajudaria a limpar a sua imagem pública com relação ao tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. O coronel North entregou a proposta a funcionários do alto escalão de Washington que aceitaram o auxílio ao líder panameño em operações de sabotagem, mas não de assassinatos de oficiais nicaragüenses. Afinal de contas, o risco de um embaraço diplomático e uma guerra na região era alta demais. Na melhor das hipóteses, as agências de inteligência dos Estados Unidos fecharam os olhos para as atividades de Noriega, envolvendo-se com o tráfico de drogas e como um personagem importante para o cartel de Medellín. Porém, tudo leva a crer que a relação era ainda mais complicada do que apenas fechar os olhos. O coronel North estava inteiramente no controle dos projetos dos Contras e recebeu apoio total e pessoal do então diretor da CIA, William Casey. Durante as operações na América Central, North era um dos homens mais poderosos de Washington, com total acesso às mais proeminentes figuras do governo norte-americano. Fato confirmado na justiça por Alan Fears, o chefe da Força-Tarefa na América Central, e contato de Norte em Langley. Além disso, durante uma reunião de alto escalão com oficiais da DEA, North sugeriu que um milhão e meio de dólares, oriundos do cartel de Medellín, que estavam para ser apreendidos pela DEA, fossem entregues aos Contras. Curiosamente, quando isso foi recusado pela DEA, alguém, em seguida, subitamente vazou a informação para o cartel, estragando a operação inteira e que tinha levado anos para ser planejada. Esse vazamento, de acordo com vários oficiais da DEA, foi por causa de Norte. As operações envolvendo o tráfico de drogas, o general Noriega e a inteligência dos Estados Unidos eram simplesmente grandes demais para serem orquestradas por agentes secretos agindo sozinhos, sem algum tipo de suporte das suas agências de inteligência. Esse conflito de interesses entre CIA, Conselho de Segurança Nacional e DEA é um bom caso para abrir as feridas das teorias de conspiração envolvendo os Estados Unidos e o tráfico de drogas. Enquanto alguns tipos de cooperação entre Estado Nacional e crime organizado existem, isso não vai necessariamente envolver o sistema político inteiro. Diferentes agências, departamentos e atores terão opiniões divergentes com relação a essa aproximação com o crime organizado para se atingir objetivos estratégicos, ainda que políticos ou geopolíticos. Enquanto parte da CIA, provavelmente não a CIA inteira, mas células diretamente conectadas ao ex-diretor Casey empregaram o uso de atores criminosos, é provável que a DEA não estivesse totalmente ciente dos fatos e muito menos que concordasse com isso. Isso revela interesses conflitantes entre as agências uma vez que se estabeleceram diferentes objetivos. O ambiente de desconfiança entre as agências era tão grande que quando a operação contra o cartel de Medellín foi vazada, a DEA suspeitou do coronel Oliver Norte. Mas poucos anos depois, em 1985, haveria uma outra crise interinstitucional, quando o agente da DEA, Henrique Kik Camarena, foi torturado e morto durante uma operação em que estava infiltrado no México. Alguns agentes da DEA novamente acusaram a CIA de ser a responsável pelo vazamento da sua identidade secreta, expondo-o para o Rafael Caro Quinteiro, do cartel de Guadalajara. Apesar da CIA negar, o fato é que tal ocorrido foi o suficiente para criar uma série de rivalidades entre as agências, bem como dificultando futuras cooperações e troca de informações entre eles. Para a DEA, era claro, a CIA atrapalhava os esforços no combate ao tráfico de drogas e não podia ser confiada. Tal desconfiança entre as agências iria permanecer nas décadas seguintes, com agentes da DEA frequentemente relatando que a CIA atrapalhou as suas operações no sul da Ásia e nas Américas, e posteriormente até mesmo no Afeganistão. Porém, conforme a União Soviética iria cessar o seu apoio para as guerrilhas esquerdistas nas Américas, a situação, longe de melhorar, iria apenas piorar. Pois os cartéis não só iriam aumentar a sua produção de cocaína, como ainda por cima as guerrilhas comunistas, desesperadas por dinheiro e financiamento, iriam migrar também para o tráfico de drogas e assim inaugurar o narcossocialismo. Os Estados Unidos haviam criado um monstro fora de controle, que no futuro iria corroer não só os países locais, mas também as próprias comunidades norte-americanas. Mas isso veremos em um outro vídeo da série Cooperação entre Estado-nação e Crime Organizado. Obrigado a todos e um especial obrigado aos membros do clube do canal, que tem ajudado muito o canal, para que ele possa continuar trazendo conteúdo de geopolítica genuína para vocês. Abraços e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.